Pai do Senhor Jesus, amém, em reverência a Palavra de Deus, vamos colocar de pé nesse instante Evangelho segundo Marcos, o segundo do Novo Testamento, capítulo 8 Leremos a partir do versículo 22, Marcos 8, 22 Marcos 8, verso 22, isso é mesmo, a cura de um cego de Bethsaida Diz assim E chegou a Bethsaida, o Bethsaida, não sei bem como é que se fala essa palavra E trouxeram-lhe um cego, rogaram-lhe que lhe tocasse E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa E levantando-lhe os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam Depois tornou-lhe as mãos nos olhos E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido E já havia ao longe e distintamente a todos E mandou para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia Te adoramos, Deus, bendizemos a Ti, pois somos gratos já por todas as bênçãos e benefícios que tem nos concedido, Pai, já no culto desta noite Pela Tua presença, Senhor Deus, no nosso meio Meu Deus, pela alegria, Senhor Deus, da salvação Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Deus Por todos esses benefícios, Senhor Deus, que esteja nos concedido, Senhor Deus, durante o período de louvor Que na Tua palavra eu só possa continuar a operar, abençoar, Senhor Deus, o Teu povo, a Tua igreja Oramos no nome santo, Senhor Jesus Amém? Os irmãos podem se assentar A palavra fala que no livro de João E eu vou usar aqui outros versículos Para que depois os irmãos possam entender O que iremos tratar nesta noite A Bíblia fala que houve um homem chamado João Esse homem foi enviado por Deus Ele veio para testemunhar Ele veio para testemunhar Para que testificasse da luz para todos Mas ele não era luz Mas veio para que testificasse da luz E a palavra fala, o próprio Jesus Ele diz que profeta, nascido de mulher Não houve um como João Batista Mas João Batista, ele não era luz E ele não podia E como ele não fez Nenhum milagre Para tirar alguém das trevas Mas ele testificava Ele evangelizava Ele falava Que após ele Viria um Que estava no meio Do povo Que o povo não conhecia Que foi antes dele E que se manifestaria Naqueles dias E que este seria A luz verdadeira Ou aquele que viria Para tirar Os homens das trevas A palavra fala, meus irmãos Que esse João Batista Quando ele viu Jesus Ele anunciou Para as pessoas Ele falou Olha, eis Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele estava dizendo Eu não sou o Cordeiro Mas este Que está no meio de vós É o Cordeiro Que tem o poder De tirar O pecado De toda a humanidade E as pessoas Ouviram isso No dia seguinte Estava novamente Este João Batista Profeta de Deus E nós sabemos Que Que o testemunho De Jesus É o Espírito De Profecia Mais uma vez O Espírito De profecia Estava naquele lugar Testificando A cerca De Jesus E tinha Tinha ao lado De João Dois discípulos Um se chamava André E o outro Aqui o nome Não é mencionado E quando João Ele aponta Para Jesus E falou Eis aqui O Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Aqueles dois homens Que eram discípulos Do maior profeta Nascido de mulher Deixaram de ser Profeta Deixaram de ser Seguidores Daquele profeta Do João Batista E passaram a seguir A seguir a Cristo Deixaram de seguir O profeta Para seguir a Cristo E ele Jesus percebeu Que eles o estavam Seguindo E perguntou O que vocês querem Em me seguir Eu quero saber Onde o senhor mora Ou seja Eu quero Morar contigo Eu quero estar Ao teu lado Eu quero saber Onde é a sua residência E nós sabemos Onde é a residência Do nosso senhor E salvador Jesus Cristo E esse André Ele chamou Ele tinha um irmão Chamado Simão E quando ele falou Para o irmão Chamado Simão Achamos o Messias Na verdade Ele não achou o Messias O Messias que achou eles Né O Messias O enviado O ungido O filho de Deus O salvador do mundo Quando Simão Vai se Se apresentar a Jesus Jesus já olha Para ele Você olha Simão Filho de Jonas Tu serás chamado Pedro Já entregou Para ele Uma profecia Já revelou Um plano Projeto Que Deus Tinha Para a vida dele E aí Aqueles dois Acharam Outro cidadão Chamado Felipe Felipe Chamou O tal De Natanael E quando Natanael Foi conhecer Jesus Jesus Antes que Felipe Te chamasse Tive eu Estando Debaixo Da figueira E o camarão Rapaz Que coisa Extraordinária Como é que Como é que Esse homem Pôde me Achar Me Encontrar Saber O lugar Onde Estava Porque ali Estaria O Espírito De Deus O Espírito De profecia Estava Revelando Todas as Coisas Para mostrar Para aqueles Homens Quem era O que estava Chamando Para sua Presença Por isso Por isso Que os dons Espirituais É tão Importante Na vida Da igreja E quando Aquele cidadão Ficou Maravilhado Com aquela Revelação Jesus Ele falou Uma coisa Interessante Você ficou Maravilhado Com isso Só porque Eu falei Que eu te vi Você Debaixo De uma Figueira Você ficou Maravilhado Eu vou Te dizer Uma coisa Coisas Maiores Do que Estas Verais Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Encontrou Debaixo Da figueira Te encontrou Debaixo De uma Revelação Debaixo De um Projeto Você Crê Que Jesus Te achou Coisas Maiores Verais E o Senhor Falou Senhor É agora Porque você Creu Naquilo Que eu Te falei Na verdade Na verdade Vos digo Que daqui Em diante De hoje Em diante De agora Em diante Desse momento Em diante Tu verás O céu Aberto E os Andes de Deus Subirem E descerem Sobre o filho Do homem Louvado Seja o nome Do Senhor É a promessa Para a igreja Que a igreja Veria O filho De Deus E os Andes De Deus Descerem E subirem Sobre ele E agora Meus irmãos Nós estamos Aqui Tratando Da cura De um homem Que habitava Numa aldeia E essa aldeia Era uma aldeia Litorânea Ficava Às margens Do mar Da galiléia Ou do lago Da galiléia Do lago De nezaré Conhecida Na bíblia E pelas pessoas Que habitavam Naquela época Naquela região Como A galiléia Das nações Ou a galiléia Dos gentios Que tipifica Aqui o mundo O mar Está relacionado Ao Ao mundo Mas na beira Do mar Existia Uma aldeia Chamada Bethsaida E significa Casa do peixe O cristianismo Ele não é Identificado Com a cruz O cristianismo Antigo O cristianismo Apostólico Ele é Identificado Como um Peixe Sabiam disso Eu creio que a maioria Sabe disso Os cristãos Quando eles Eles não podiam Estavam proibidos De congregar Então o camarada Ele parava no meio No canto de rua E no dia de culto O camarada Chegava e fazia assim Desenhava um peixe Camarada Você quer que Esse cidadão aqui É cristão Ele vai ter culto Ia para a floresta Para as catatumbas E lá o culto Era realizado Porque o culto Era proibido Então a identificação Era um peixe Então a casa Do peixe E hoje A casa do peixe É a Igreja A igreja Casa do peixe É o lugar Da Da pescaria Os primeiros Discípulos de Jesus Todos eram pescadores E o senhor Falou assim Ó Vocês eram pescadores De peixe Agora a partir de vocês Eram pescadores De De almas Então era o lugar Da pescaria Das almas E a palavra Fala então Que na casa Do peixe Foi conduzido Um homem Que era cego As pessoas Conduziram Evangelizaram Falaram Acerca De quem era Jesus E o homem Era cego Ou seja Ele estava em trevas Ele não conseguia ver Ele precisava De auxílio Ele precisava Que alguém Pudesse conduzir A Cristo Porque ele não sabia Quem era Cristo Porque Porque os seus olhos Estavam fechados E se nós compararmos Com a humanidade Nos nossos dias Também está assim Muitas pessoas Que não conseguem Chegar a Cristo E que precisam Do auxílio Das pessoas Dos irmãos Para conduzi-lo Ele ou ela Até Até a presença Do Senhor E a palavra Quando o Senhor Jesus Ele chega Em Bethsaida Na casa do peixe O homem Que foi conduzido Ali pelos homens Aquele lugar Eles fizeram Uma súplica Eles rogaram Eles oraram Podemos dizer Que é para que igreja Glória a Deus As pessoas Sabiam que Jesus Estaria naquele local Pegou a pessoa Necessitada De uma bênção Falou Acerca de Jesus Para ela E conduziu ela Até a presença Dele Olha nós não podemos Te curar Mas eu vou te levar A um lugar Vou levar Você diante De uma pessoa E essa pessoa Vai Vai curar Vai solucionar Todos Todos os seus problemas Chegou então A este lugar E as pessoas Que tinham orado Por ela Que tinham suplicado A Jesus E a oração É justamente Isso é uma súplica É um pedido De ajuda De socorro Senhor Nós apresentamos aqui Fulano de tal Perante a tua face Olha a situação Dela Essa 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 ajuda Socorre Entra com providência Com socorro Refrigério Alívio Cura Salva Liberta Então eles foram A presença De Jesus E eles rogaram Eles pediram Eles suplicaram Para que o Senhor Pudesse tocar Naquela pessoa E as vezes Nós como homens Nós achamos que Nós oramos Para uma pessoa E achamos que Se o Senhor Só apenas Tocar nela Está resolvido O problema Não é isso O Senhor O irmão Está lá no hospital Está entubado Está assim Está na situação Vai lá Toca nele Cura ele Tira ele Daquela situação Liberta ele Daqueles aparelhos Isso é válido Está tudo certo Mas não é só Mas não é só esse O plano Projeto de Deus Para a vida Do homem Se desejarmos O Senhor Apenas para Essa vida Somos o que? Miseráveis O projeto de Deus O projeto de Deus Vai muito mais Além de uma cura De uma libertação De uma ressurreição Porque certa vez Jesus tocou no caixão O morto levantou Você vê o poder de Deus E eles pediram Para que o Senhor Pudesse tocar O Senhor Toca nele Que saia virtude Que o Senhor cure O Senhor toca Para o Senhor sentir A situação Que essa pessoa Se encontra O Senhor se comover Se sensibilizar Com a vida Desse homem Que foi conduzido Hoje A tua presença Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Encheu meu coração E as vezes Nós rogamos ao Senhor Para que o Senhor Possa fazer isso Tocar Para trazer paz Consolo Refrigério Alívio Mas o projeto de Deus É muito maior É muito mais amplo E eles pediram Para que o Senhor Tocasse Mas Jesus Não tocou Jesus não tocou A palavra fala Que Jesus Pegou aquele homem Pela mão Tomou Está escrito assim O que é tomar Conquistar Tomar posse Tomou para si Jesus escolheu Aquele homem Ele usa a mão Usa o ministério O serviço Que ele veio realizar É trazer o homem Para junto De si Para a sua presença E esse sempre Foi o desejo De Deus Reconduzir o homem De volta Para a sua presença Então Jesus Ele não toca Para que aquele homem Fosse curado Mas Jesus Toma ele Pela mão E o conduz Para junto De si E a palavra Fala que Ele não Ele não Operou Na aldeia Mas ele Tirou o homem Da aldeia Ele pega O homem Pela mão E tira Daquele lugar Na semana passada O pastor Ele falou Sobre dois tempos O tempo Do homem E o tempo De Deus O meu tempo Era contado Para a morte Mas a prova Ao pai Envia seu filho Para que eu Possa viver A eternidade Então o senhor Ele tira Daquele lugar Tira Daquele tempo Tira Daquela situação Tira Daquele local Onde ele estava Ali Para receber Uma benção Ele tira Para fora O que significa Isso Tirar Para fora Tem um monte De gente Aqui Eu pego O irmão Mateus Pela mão E tiro ele Para fora Por que isso Para ter um Particular Com ele Porque salvação É uma intimidade É você e Deus É você Jesus Ele tirou Aquele homem Para que pudesse Ficar só eles dois Para que ele Jesus Pudesse ali Operar Manifestar O seu poder A sua graça A sua misericórdia Com ele É o encontro Do pecador Com o salvador Então Então quando ele 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 tira Para fora A palavra Fala que ele Cospe Nos olhos Daquele cidadão Mas O que significa Isso É aquilo Que foi gerado Pelo Senhor Aquele que sai Do seu interior Aquele que sai Da sua boca É o poder De Deus A graça De Deus A misericórdia De Deus Para livrar Para tirar O homem Das trevas Para fazer Com que ele Possa ver E enxergar O plano O projeto Que Deus tem Para a sua vida Então ele Cospe Sim Ele É aquilo que sai Do seu interior Que é o desejo Dele Sobre os olhos Daquele homem Para que ele Possa ser curado Daquela enfermidade E a palavra Fala que Ele não faz Só isso Mas ele faz Também uma Imposição de mãos O que é Imposição de mãos? Quando nós Fazemos Imposição de mãos Nós falamos Três palavras Nós falamos Sobre o pai O filho A graça Do nosso Nosso Senhor Salvador O amor De E as doces Eternas Consolações Do Espírito Santo Então quando ele Faz uma imposição De mãos Ele Libera A graça A cura A libertação O perdão Ele faz Com que aquele homem Possa participar De algo E de algo Com ele Ele faz Uma expiação Pelo pecado No passado No passado No Velho Testamento Eu ia com minha família Diante do sacerdote E levava ali Um animal O cordeiro Os pombinhos Um boi Um novilho Um bezerro Dependendo da condição Financeira De cada um E era colocado As mãos Ali Sobre aquele animal Porque eu fazia Uma transferência Da minha Cúpula Para aquele animal O animal Era morto Então eu ficava Livre Da Da minha Culpa Ou do meu Pecado E quando Jesus Ele faz Essa imposição De mãos Ele está Transferindo O pecado Daquele homem Para ele Para que depois Ele possa Pregar ali Na cruz Do covário Porque sem Derramamento De sangue Não há Remissão De pecados Então está Falando ali A imposição Do perdão De Deus Através Do sacrifício Dele mesmo Do nosso senhor E salvador Jesus Cristo E a imposição Era usada Para consagrar Quando a pessoa Ia ser consagrada Quando você Pega no Velho Testamento Arão Foi consagrado Depois Arão E Moisés Vão consagrar O sucessor Que é o Josué Eles fazem Uma imposição De mãos Ali sobre Josué Por quê? Porque aquela pessoa Foi separada Pelo senhor E aquele homem Que foi ali Apenas para ser Tocado pelo senhor Ele estava agora Recebendo uma imposição De mão Sobre ele Porque Deus O separou Para si Ele não foi Apenas um convidado Alguém que foi Chamado Mas alguém que foi Escolhido Para participar Do plano Do projeto Do ministério Do nosso senhor E salvador Jesus Cristo Mas aí o senhor Depois de fazer Tudo isso O senhor Ele fez uma pergunta O que é que você Você está vendo Eu te tirei Da aldeia A minha palavra Te tirou Das trevas Eu já te perdoei Dos seus pecados Já curei Tuas enfermidades Já trouxe Para você Paz Consolo Refrigério O alívio E agora O que você está vendo O que é que você vê Interessante Aquela resposta Ele fala assim Ele levanta Os olhos No salmo Cento e vinte e um Diz assim Eleva os meus olhos Para os montes Salmo de vinte e um Cento e vinte e um Camarado Estava olhando Para os montes Mas esse camarado Quando ele levanta Os olhos Ele levanta E o que ele vê Ele não vê Jesus Ele não vê Jesus Ele não olha Para Jesus Ele não olha Para o alto É do alto Tem um louvor Que vem Nossa vitória De onde me virá O socorro Meu socorro Vem do De onde Vem o socorro Para aquele homem De onde Vem a cura Para aquele homem De onde Vem a libertação Para aquele homem De onde Vem a salvação Para aquele homem Veio de quem E porque Ele está olhando Para os homens E vendo homens Como árvore Porque ele não Está olhando Para Cristo O autor E consumador Da sua fé Aquele que lhe curou Que lhe salvou Que lhe libertou Ele O que você está vendo Você vê alguma coisa Foi a pergunta De Jesus Para aquele homem E o homem Levantando os olhos Disse Vejo Vejo os homens Pois os vejo Como árvores Que andam Olha meu irmão Homem Não é árvore E árvore Só anda em desenho animado Não é? Você vê as árvores Andando para lá e para cá Desenho animado Homem não é árvore E árvore não anda Mas quando ele fala Que ele viu o homem Como árvore A árvore tem três características Também Três características básicas Na árvore Ela tem três finalidades Sai para três coisas Eu falei pai Filho e Espírito Santo Não é? A árvore Ela Algumas Dá sombra Algumas Dá sombra E flores Algumas Dá sombra Dá flor E dá fruto Não é isso? Tem umas Que só tem folha Jesus uma vez Ele procurou Fruto na figueira Não tinha Ele falou Segue-se Segue-se a figueira Só tinha aparência Mas não tinha fruto E ele falou assim Pelo fruto Se conhecereis A Árvore Quando ele olhava Para o homem Como árvore Ele apesar De ter tido Uma experiência Com o Senhor Jesus Ele ainda continuava Achando Que dependia Dos homens Como ele foi Conduzido Pelo homem Ele foi Evangelizado Pelo homem Ele foi Apresentado A Jesus Pelo homem Ele ainda Continuava Na dependência Do homem Jesus o curou Jesus o libertou Mas ele Estava ainda Confiado No homem E ligado Ao homem Por isso Que ele Veio O homem Primeira coisa Que ele Veja os homens E muitas Vezes O homem É evangelizado Pelo servo De Deus Pelas servas De Deus E é esse O papel Nosso Ide por Todo mundo E anunciar Evangelho A toda criatura Quem crer Será salvo Quem não crer Já está Condenado Mas nós Não podemos Depender do homem Às vezes Eu falo De estar Meu pai Na fé Né Porque ele Me evangelizou Ele me Trouxe Para a casa Do Senhor Ele fez Isso Fez Aquilo Mas o interessante Da árvore É aquilo Que eu falei Uma das três Coisas Outra Só dá Uma No fundo Da minha Casa Lá tem Uma árvore Lá Que Em determinado Período Do ano Ela não Tem nem Folha Nem flor E nem fruto Eu não sei O nome Dela Está lá No fundo Da minha Casa Quem quiser Visitar Lá Vou mostrar Ela Lá O que Significa Isso Significa Que Um ano Tem quatro estações Não é isso Quatro estações Primavera Verão Outono Inverno E a árvore Ela está sujeita A estação Na primavera Dá Flores E depois Das flores Vem o fruto Então tem Homens de Deus Servos de Deus Servas de Deus Mulheres de Deus Que foram usados Pelo Senhor Para nos conduzir A presença E o louvado Seja o nome Do Senhor Por isso Mas não podemos Ficar ainda Olhando Para eles Dependendo Deles Esperando Receber Deles Alguma coisa Porque Nós Estamos sujeitos A esse tempo O tempo Do homem Tem dia Que você Olha para a árvore Ela não tem Sombra Não tem Uma palavra De consolo De refrigério De alívio Tem dia Que você Olha para a árvore Ela não tem Flores Não está sendo Usada naquele instante Pelos dons espirituais Não tem uma palavra Profética Para a sua vida Para a minha vida Para as nossas vidas Tem dia Que você Olha para a árvore E ela não tem Fruto Ela não tem Nada Ela não tem Um alimento Para a sua alma Então você Tem que deixar De olhar para o homem Ou achar Que o homem É a árvore E que ele Pode te dar Sombra Que ele pode Te dar As flores Ou seja As profecias Acerca da tua vida Ou que ele pode Te alimentar Todos os dias Te sustentar Com a palavra Só a palavra De Deus Que sustenta O homem Cidadão Comeu Uma comida De Deus Ele andou Quarenta dias E quarenta noites Até Chegar a Oreb E o monte De Deus Jesus fala assim Eu sou o pão Da Pronto É isso Quem sustenta O homem É o Senhor Aquele cidadão Apesar de ter tido Aquela experiência Maravilhosa Com o Senhor Ainda está Olhando para o homem E achando Que o homem Era a árvore Que o homem Ia trazer paz Para ele Refrigério Sombra O homem Ou a árvore Está sujeito Também sabe o que As tempestades Vem um furacão E você vai ver Um monte de árvore Derrubada Então nós não podemos Confiar no homem A Bíblia fala Maldito o homem Que confia no homem Não podemos Só olhar para o homem Nós temos que olhar Para Jesus Autor e consumador Da nossa Da nossa fé Ele recebeu A primeira imposição A primeira imposição Está falando do batismo Do arrependimento Do perdão Mas ele agora Ele precisava Ele foi curado Da sua enfermidade física Agora ele precisava Ser curado Da sua enfermidade espiritual Ele tinha agora Que deixar de olhar Para o homem E agora Jesus Ele não cospe Não Ele põe a mão Ele tampa Por favor Você a partir de agora Você não vai mais olhar Para o homem nenhum E nem para a árvore nenhuma A partir de agora Você vai receber Uma outra imposição De mão Agora você vai ser Cheio do Espírito Santo Quando a irmã Ananias Vai lá Em Damasco Na casa Onde Paulo Estava hospedado Falou Senhora Irmão Paulo O Senhor Que te apareceu No caminho para Damasco Me mandou vir aqui hoje Para que Eu posso orar Para vocês E sejam cheios Do Espírito Santo E quando Paulo Teve aquela experiência Ele falou assim Eu não consultei mais A carne e o sangue Eu não fui mais Atrás de homem nenhum Por quê? Porque agora Eu tive uma experiência Do batismo com o Espírito Santo Agora eu tive uma experiência Com Deus Agora as escamas Caíram dos meus olhos Agora eu estou vendo Ao longe Distintamente E ele falou assim Aquilo que o olho Não viu O ouvido Não ouviu Nem subiu O coração do homem São essas coisas Que Deus tem preparado Para aqueles que o amam E era a situação Desse homem Só vou tampar agora O seu rosto A partir de hoje Você não vai olhar Mais para o homem não Meus irmãos Nós precisamos Viver essa experiência De receber Aqueles que não receberam Dessa segunda Imposição de mãos Essa semana Nós estamos tratando Sobre isso Batismo com Espírito Santo Quem é que pode Batizar o homem Com o Espírito Santo? É o pastor? É a senhora? É a professora? Não foi a pergunta? Mas quem é? João fala Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com E com fogo Nós estamos vivendo Os últimos dias O grande dia Está chegando Não é isso? Falta tão pouco E nesta hora Que nós estamos vivendo Nós temos que Tampar Que Jesus possa Tampar os nossos olhos Para que não venhamos Olhar para homem nenhum Mas que ele possa Agora Fazer essa segunda Imposição Sobre nós Sobre a igreja Para que nós Possamos estar Com as nossas candeias Cheias do Espírito Santo Porque quando Aquele homem Recebeu aquela Imposição de mãos Ele olhou Firmemente Agora ele tinha Um olhar seguro Quando ele olhava Para a árvore O seu olhar Não era seguro Porque as árvores Estavam de lá Para cá De lá para cá Elas estavam caminhando Estavam se movendo De um lugar Para outro E muitas vezes Esse homem Está se movendo De um lugar Para outro Aqui não está bom Vou para ali Lá não está bom Vou para acolá Nos últimos dias Os homens A Bíblia fala sobre isso Que os homens Saíam de um lugar Para outro Ele viu Ávores se movendo Os homens se movendo Sem uma direção Mas agora Não ele olhava Firmemente Ele fixou Seus olhos Ele olhou Para a eternidade Ele olhou Para o plano Projeto Que Deus tinha Para a sua vida Ele olhou Firmemente E ficou Reestabelecido O Senhor Quer nos Reestabelecer Havia uma deficiência E aquela deficiência Foi tirada Naquele instante Ali Que o Senhor Fez a segunda Imposição De mãos O batismo Espírito Santo Ele faz isso Conosco Abre os nossos Olhos espirituais Os nossos olhos Da fé E a gente Enxerga Ao longe Instintamente Todo o plano Todo o projeto De Deus Ele queria Ser tocado As pessoas Que levaram Ele Queriam Que ele fosse Tocado Mas ele Foi apanhado Ele foi Tomado O Senhor Quer te tomar Meu irmão Minha irmã O Espírito Santo Quer tomar Conta a sua vida Quer se manifestar Sobre a sua casa Sobre a sua família Ele não quer Apenas te curar Mas ele Quer te salvar Quer te libertar Ele tem um novo céu Uma nova terra Ele tem um batismo No Espírito Santo Ele quer que você fale Em outras línguas Que você profetize Que você testemunhe Desse grande amor Que Deus tem Para contigo Ele agora Ele via Porque os seus olhos Foram abertos Meu irmão Minha irmã O Senhor Quer que você veja Veja o grande projeto Que Deus tem Para realizar Em tua vida Você é um escolhido Os ungidos São escolhidos Aqueles que receberam Imposição de mãos Porque foram escolhidos Os que são batizados Com o Espírito Santo São os que são escolhidos Olhando firmemente Ficou restabelecido E já havia Golau longe Agora ele já vê A eternidade Ele já vê Todo o projeto De Deus Para a sua vida E no final Daquela experiência O Senhor Eu vou te mandar Porque Jesus Ele não Às vezes Ele aconselha Mas quando é servo Ele manda E quando o homem Ele entende Que ele é servo Ele obedece E aqui o Senhor Mandou Ele mandou Ele não Não faz uma sugestão Não Ficou o Senhor Olha Vá para a sua casa Meu irmão Meu irmão Você tem uma casa Deus está te mandando Você ir para a casa Você tem uma casa No céu Você tem uma morada Na eternidade Vá para a casa Não entre na aldeia Não volte para o mundo Não Porque Deus Ele se tirou Do mundo Não sou do mundo Do mundo Eu não sou Vós não sou Desse mundo Na casa Do meu pai Há muitas moradas Volta para a casa É hora De voltar para a casa O grande dia Está chegando Louvado Seja O nome do Senhor O grande dia Já está chegando Volta tão pouco Para o encontro Com meu rei Posso até imaginar O que vou sentir Quando eu passar E eu os portais Celenciais Ouvindo a mais bela Canção de louco Laborei E terá-se 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 O dia está chegando, volta tão pouco para o encontro com o meu rei. Nosso até é imaginar o que vou sentir quando eu passar, e nos portar e se desviar, vou me tomar mais bela canção de louvor. Amor, e te verás que descer, Deus abençoe, como é frita, Deus abençoe, quanto tempo eu descer, para ver a tua perfeição. Amor, e te verás que descer, Deus abençoe, como é frita, Deus abençoe, como é frita, Deus abençoe, quanto tempo eu descer, Deus abençoe, como é frita, 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 Deus aben Glória a Deus! 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 Vamos colocar de pé, meus irmãos. Aleluia! Uma palavra de glorificação ao nosso Deus. Aleluia! 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 Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 santo tomão, aleluia, aleluia, amém, aleluia, 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 louvado seja o teu nome, pai eterno, nós glorificamos o Deus a ti, te bendizemos, somos gratos por ter sido esse pecado pelas nossas mãos, Senhor Deus, nos conduzidos, Senhor Deus, a tua presença, ter nos dado, Senhor Deus, uma experiência, meu Deus, contigo, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação, Senhor Deus, pelo batismo do teu Santo Espírito sobre o teu povo, meu Deus, sobre a tua igreja, te adoramos, meu Deus, porque o nosso olhar, Senhor Deus, agora é somente, meu Deus, para ti, para o firmamento, Senhor Deus, para a tua eternidade, te louvamos, somos gratos, meu Deus, pelo teu povo aqui neste lugar, os irmãos que estão, Senhor Deus, participando conosco, pelo Deus, através, meu Deus, da internet, abençoa, Senhor Deus, cada lá, cada casa, meu Deus, que possamos retornar também, Senhor Deus, para a nossa casa, nosso lar, para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, meu Deus, a cada dia, Senhor Deus, no nosso meio. Deus, teu povo, uma semana, Senhor Deus, em paz, na tua presença, de livramento, de vitórias, oramos, pai, a ti, no nome santo do Senhor Jesus. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, segundo todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, amém. Amém? Os irmãos podem se assentar, o nosso culto está encerrado, os irmãos que estão conosco, através dos meios eletrônicos, tem alguns irmãos ali, obreiros, diáconos, que podem te dar a devida assistência. Aqui na igreja, os irmãos que desejarem, também estamos aqui à disposição de cada irmão, amém. Futuramente, a partir do mês de julho, provavelmente, já teremos mais um dia de culto, a quinta-feira, mas o pastor reunido por esses dias deve informar os irmãos, amém. Há também a necessidade de fazermos uma vigília com a igreja e que também por esses dias a igreja estará sendo informada do dia e da hora da vigília. Há também a necessidade de fazer um dia a igreja e que também por isso é um dia que a igreja está em seguida. Há também a necessidade de fazer um dia a igreja e que também por isso é um dia que a igreja está em seguida. Há também a necessidade de fazer um dia a igreja e que também por isso é um dia que também por isso é um dia a igreja e que também por isso é um dia que também por isso é um dia que também por isso é um dia a igreja e que também por isso é um dia que também por isso é um dia